Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, eu estou bem graças a Deus. Hoje vou estar trazendo um vídeo aqui para o canal, tá bom pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo, eu já comecei, tá? Mas aí eu resolvi a gravar e mostrar, né? Tem muitos canais aí que mostram a realidade, né? E eu fico aqui um pouco com vergonha de mostrar a minha realidade. Mas hoje eu resolvi mostrar a situação que está aqui, meu quarto, tá gente? Infelizmente, infelizmente, eu não tenho condições de estar arrumando, né? Por enquanto, né? Mas eu creio que Deus vai dar condições, né? Algum dia da gente estar deixando a casinha da gente do jeito que a gente quer e sonha, né? Então eu vou virar a câmera do celular e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas antes quero pedir a vocês que deixem o joinha de vocês para estar me ajudando, tá? Isso é muito importante aí para mim, no canal. Peço a vocês que, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos meus vídeos quando eu colocar no canal, tá bom? Deixe seu comentário, amo responder a cada um de vocês. Se não der para responder, quando não dá, a gente deixa pelo menos um coraçãozinho, mas eu leio todos os comentários, tá gente? E amo cada comentário que eu leio, é uma sensação de felicidade, né? Saber que as pessoas estão assistindo e estão gostando do conteúdo da gente, né? E deixando os comentários positivos aí para a gente. Acho que é só isso. Assista do começo até o final, isso também vai me ajudar bastante, tá? Aí nas horas, tá bom? Se vocês puderem, quiserem rodar a playlist, eu tenho playlist criada aí, gente. É só vocês entrarem aí e deixar rodar aí para estar me ajudando, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Pessoal, tô limpando aqui o quarto, gente, dando uma geral, mas olha a situação, tá? Vou mostrar minha realidade para vocês, ó. Ali tem umas coisas ali para me guardar. Ali é a panela, né, que eu mostrei aí no último vídeo aí que eu soltei para vocês. A situação que tá ali também, ó. O chão, na situação que vocês sabem, mas eu não tenho condições no momento. Isso aqui é as bagunças que eu tô tirando, eu tô mostrando a minha realidade, ó. Toda vez que eu vou arrumar essa situação aqui, porque, ó, as paredes estão descascando. É, então, tem que tá varrendo, tem que tá limpando sempre, porque, é, cai muita, é... O reboco da, né, da parede cai muito, então, aqui tem que tá limpando direto, gente. Eu tenho alergia, preciso de um guarda-roupa. Ó, a situação que tá, tá, gente? Mas, infelizmente, no momento eu não tenho condições. Então, não vou ficar escondendo a minha realidade, não. Hoje, essa é a minha realidade. Mas, amanhã, Deus proverá, né? Então, eu vou colocar vocês no tripé e vocês vão acompanhar um pouquinho, tá? É, da minha organização aqui. Eu tô organizando o quarto, porém, a sala eu já comecei a mexer também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu já coloquei um forro aqui. Inclusive, eles já tão fazendo até bagunça, já coloquei aqui. Tem uns negocinhos aqui em cima pra me tirar. Esse aqui também. Aí, eu virei esse móvelzinho aí, que também é velhinho, mas, por enquanto, né? É, não tenho o que fazer. Deixa aí. Eu já... É, aqui eu não sei se eu vou tirar esse pano daqui. Mas, aí, no decorrer do vídeo, eu vou pensar se eu tiro. Coloco um outro melhorzinho, porque esse aí já tá velhinho rasgando, né? Tá rasgando mesmo aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou ver o que que eu faço. Aqui tá o ventilador, que eu preciso de lavar ele, gente. Mas, eu não tive tempo. Então, aqui já tá assim. A cozinha tá só pela misericórdia. Essa é a minha realidade hoje, tá? Então, a cozinha vai ficar pra depois, né? Eu vou terminar aqui o quarto e a sala. E depois, eu vou pra cozinha. O que der, eu vou mostrar pra vocês. O que não der, na hora que eu terminar, eu volto e mostro o resultado final pra vocês. Porque, senão, vai demorar muito. E tem muita coisa pra me fazer. Tá bom? Mas, eu vou gravar um pouquinho. E depois, eu mostro o resultado final pra vocês. Tá, gente? Compartilha aí. Me ajuda aí, né? Pra ver se esse canal, como se fala, vai, né? Sobe pra gente realizar os sonhos da gente aí. Tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí